Agora eu consegui dar uma chifrada no leão aqui, estou lutando, estou lutando, vem me ajudar, João! Ai, meu tomate, meu tomate, meu tomate, meu tomate, me pegou, eu não vou conseguir apertar, apertei na hora exata, não é possível que eu vá morrer. Fala, cremosidades, eu sou o Gnu Cremoso e estamos aqui com mais um VidVids de Wild Savannah. Nesse VidVids, estou jogando de Gnu, hoje o Gnu está de Gnu. Não estou sozinho, estou com o João, mas ele está escondido e vocês vão ter que achar onde ele está. Então, nesse exato momento, comente nos comentários onde você acha que o João está. Ele está em cima da árvore, ele está escondido aqui na planície, ele está nesse arbusto. Aí parece até a Dora Aventureira. É, você está vendo o João? Já acabou, Jéssica! Ai, ai, bom dia a todos que estão vendo esse vídeo. Menino, há um marabu ali, viu? Ah, só marabu. Está ali, vamos mostrar ele. Comensal da morte, viu? Cuidado. Fica atento. Então, Gnu, eu fiquei sabendo que existe um dimorfismo sexual no Gnu aqui do Ayrton. Pois é, galera. Vamos além para uma parte que tem terra para poder mostrar. Gente, eu estou perplexo com o Ayrton Savanna, porque a cada dia que passa eu estou descobrindo coisas novas. E olha só, o Gnu macho e a fêmea têm diferenças. Vamos colocar um de frente para o outro aqui. Menina, deixa para ver mais tarde. Ataque de Leopard. Ah, já comeu poeira. Já errou o ataque. Mas lá vem vindo ele, viu? Pronto, desistiu. Eu estou dizendo, menina, que esses agentes funerários da Savanna são comensais da morte, praticamente. Vamos aqui, vamos aqui nessa terrinha aqui, ó. Fica de frente comigo. Bem de frente. Vou mostrar aqui as diferenças, gente. Olha o tamanho do Gnu macho perto do Gnu fêmea. Aí foi. Gente, olha a diferença. Olha o... O João é o macho e eu sou a fêmea. Olha a diferença dos dois. Olha o tamanho do Gnu macho. E, tipo, tem outras diferenças também, tipo, como os chifres, ó. Os chifres não é só questão de tamanho. Olha o chifre da fêmea, olha o chifre do macho, a diferença. O do macho são os chifres, assim, bem mais grossos, sabe? Robustos. Aham. Muito bacana. Tipo, as pernas do macho ali, ó, são mais grossas, ó. Olha ali. As patas dele, tipo... Nossa, gente. Olha o Savanna, né, gente? Aquela coisa. Evoluindo muito, avançando muito. A gente só tem que agradecer ao Lud e pedir pra que ele atualize logo esse jogo pra gente poder jogar, né, de forma padrão essas novidades aí, né? Porque, como vocês já se perceberam, mas tá praticamente... Cada gameplay tem uma novidade, quentíssima. Vamos andando aqui, João. Temos que achar mais herbívoro. Vamos porque Gnu sem grupo vai descer. Temos que achar uma manada. Gnu é o típico para. Não vem falar que o Gnu é o para, não. Que é o buffet, não, meu filho. Aqui, no Isle de Savanna, Gnu é conhecido, meu filho, é por dar... Arrasar leão. Assim, cara. Se a gente tiver a chance, vamos até mostrar. Eita, olha um leão ali. Já vou alarmar. Qual que é o grito do alarme? Você aperta dois, pra ele mexer a cabeça. Aí depois você aperta o três. Olha o Mix Pack ali, ó. O grupinho bom. É. Vamos em busca de uma manada. Tem alguma coisa morta aqui. Uma marabu. Na pedra do rei, menino. Tá só os leofatos. João! Leão, corre, corre! Quem que é tu? Ah, menino. Eu debandei aqui, ó. Parei agora. Tô parado. Nossa, tá tentando lutar. Vamos tentar ajudar, vamos tentar ajudar. Vamos... Pegou. Pegou, pegou, pegou. Ah, menino. Ele vai sofrer quando ele saltar. Prepara, nós vamos dar a chifrada dupla. Pegou, pegou, pegou. Ah, esse aí. Tá bugado. Ah, não. Nossa, tem mais o leão atacando. Eu tô indo embora. Tô indo embora, que ali virou uma loucura. Vem na direção do rio. Vem na direção do rio. Eu vou ficar por aqui na pedra do rei mesmo, ó. Só que vou ficar afastado. Tem uma manada aqui. Beleza, tô chegando já, então. Tô chegando aí. Eu tô com o meu bucho e ponto aqui. Meu Deus, que derrota, viu? Que derrota, senhor. Não, o leão chegou, menino. Fez um ataque, assim, triunfal. Já garantiu o lanchinho dele. Pena que o lanchinho foi a carcaceta do jão. Triste, triste. Muito desbalanceado isso aí. Eita, um cão selvagem tá atacando. Um guininho aqui. Tá aí. Ah, o cão selvagem foi. Cadê você? Olha a cara dela, gente. Filma a cara dela. Filma a cara dessa perua. Leão, leão, leão. Aonde? Ué? Ah, não. É o outro gnome ali que tá ajudando os leões aí. Meu Deus. Peraí, deixa eu ver aqui essa... Ó, tá tendo um barraco aqui com o leão. Ó, eu ainda não tô conseguindo dar a shiftada. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo! Ah, é porque o gnome, às vezes, ele não bate no leão, mas ele bate na leoa. Agora tá tendo um barraco ali, ó. É, cadê? É um leão pegando gnome. Tô uma manada aqui, ó. Tô num grupo aqui de gnome. Quem que é tu, dá um grito? Quem tem um leão aqui? Vem, meu filho. Quem que é tu, dá um grito? Ó, agora eu consegui dar uma chifrada no leão aqui. Tô lutando, tô lutando. Vem me ajudar, João! Ai, vou tomar de novo. Ai, pegou, me pegou. Eu não vou conseguir apertar na hora... Apertei na hora exata. Não é possível que eu vá morrer. E sobreviviam. João, pegou de novo aqui. Nossa, velho. Velho, fui pego de novo. Meu Deus. Será que eu vou me faltar? Me soltei. Escapei. Vou sobreviver. Menino, tinha outro. Tá tendo infestação de leão, menino. Tão brotando. Eu tô falando que isso daí tá desbalanceado. Ainda bem que me deu muito pouco dano. Minha tela tá limpa. Estamos aqui de novo com a monada. Com a distância aqui. Na verdade, nosso grupinho, né? Porque formou-se uma monada, mas foi arrasado por leões. Ai, tem uns guidos de McSpec ali, ó. É. Já já vão ser tudo morto. Leão não consegue se contra. Isso é o pardo. Pega aí. Calma que eu tô aqui na cara dele. Tomei. Tomei. Pega ele. Vou mostrar aqui, mano. Ele tá indo pra pedra. Ele tá indo pra árvore. Não tô conseguindo mais bater. Bugou. Ui, menino. Atrás da gente. Eu só vi o Vulto passando. Nossa senhora. Mil e um leões. Mil e um leões. Corre. Debandei. Debandei aqui. Acho que esse guino que tu tá seguindo é outro, viu? Eu não tô seguindo ninguém, não. Eu sou o que tá na frente. Eu tô vendo... Ah, tá. Pronto. Tô indo até você. Tô indo até você. Meu Deus do céu. Hoje tá difícil. Alô, congone. Olha aqui, gente. Agora tem um congone aqui com a gente. Aí sim. A vida do guino não tá fácil, não, viu? Às vezes ele consegue atacar, às vezes não consegue. Tô achando meio... Assim, injusto. O leão espirra, agarra no pescoço de uma zebra. O guino tem que fazer uma oração. Antes de atacar, ele tem que ficar com a bíblia na mão pra poder atacar. Com a bíblia, eu ia pedir pro leão. Ô, senhor leão, por favor, deixa eu ver aqui. Ele reza. Aí tenta atacar. Ó, esse vai ter um alarme. Picadinha, é dó, porque nunca se sabe. Será que a gente tá sendo observado? É a girafa da Disney. Ela adora. Tem outra girafa vindo ali, ó. Ah, lá tem outro. Leopardo! Leopardo, menino. Pera aí. Pega. Tem uma leoa vindo. Leoa já tá pronta. Pega esse leopardo. Pega o leopardo. Ele me pegou. Tô batendo. Já prepara, menina. Prepara o chifre. Vai tomar. Eu tô apertando o local exato aqui, ó. Oxi. Não tô ligado, não. Oxi, alguma coisa invisível me pegou aqui, menina. É o predador. A linha versus o predador tá atacando aqui, menino. Tem uma leoa que tava invisível. Escapei. Escapei, menino. Debanda. Meu Deus. Sobrevivi a mais um ataque. Sobrevivi a mais um dia. Minha nova. O leopardo tá separado. É agora que eu vou ter minha vingança. Ah, pegou. Apertei perfeitamente. Se prepara. Agora, ó. Eu já tô pronto. E tem uma zebra aqui, menino. Que ela vai dar só o coice. Mas pega com as boas. A zebra, a zebra. Ah, acertei, mas eu tomei de novo. Boa. A zebra tá pronta, menino. Agora é o mix pack aqui. A zebra tá pronta pra ajudar. A zebra tá pronta pra ajudar. Não, mas... Não é, né, né. Boa. Tome. Tome. Levou mais duas. Duas minhas agora. Ah, errei. Deixa eu ver de novo. Esse leopardo tem que sofrer. Tomou uma minha. Uxi! Uxi! A zebra me matou. Uxi! A zebra tá dando... Ah, foi porque ele morreu e ele tava agarrado em você. Nossa, velho. Velho, segunda vez que o João morre. Mas não, essa vez tem que ser desconsiderado. Morreu pro banho do João. Velho do céu. Os leões estão ali. Gente do céu. Meu Deus do céu. Primeira vez que eu vejo uma coisa dessas. A zebra deu o coice mortal. A leua tá vindo atrás de mim aqui. A leua me quer. Tô me sentindo um nego de teste. Gente do céu, eu já estou debandando. As planícies da Pedra do Rei aqui não estão seguras. E é assim que o vídeo de hoje vai acabando. Se você gostou, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. João, muito obrigado pela participação. Que isso, pra gente participar. Beijocas de luminosidade. E bye bye. Tchau.